Yankee Vino lançou o álbum Mad 2, certo? Daquele jeitão, colei até na audição E a gente vai desenrolar agora um React 3 em 1 E a primeira faixa é a faixa Us É a faixa de número 7 aqui do álbum do meu irmão, certo? Vinícius, daquele jeitão E vamos conferir, essa vai ser a primeira Não quero saber de nada E o movimento é esse, um grande salve E é marcha no que é Voz do Yankee Vino, gravação do Yankee Vino Esqueça absolutamente tudo Salve L, S, Z, Luciano, Escaler Mixagem e masterização E é isso, 1 minuto e 52 é essa daqui, né? Então a gente já vai deixar alto aí Para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Yow Já foi aqui, hein? É Faço a me back de buss Peixe meio elo musk Valência e bunda, eu tô buss Nessa versão, cê só aceita o protagonismo e zoze De novo embora, bora Tenta outra hora Bora, bora Conta em casa, perto essa merda é o ora Em casa ele tenta, 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 mas não decora Seus duvidaram e tão dando a vitória de fora Bora, bora Toma o copo Na mão então e publicou Me traz dervate pluss Faço a me back de buss Peixe meio elo musk Valência e bunda, eu tô buss Nessa versão, cê só aceita o protagonismo e zoze De novo Palmas 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 De uma vez em aulas De uma vez Com a minha gang Quer caçar uma calça Vai e vem Cuida a nuca, alma Palmas, aula e calça Algo que pode ser mais real Depende mais alto Lançando de volume na calça Na boca é alto Homem, não quero sambir de posse Matando rachete em barça Locando contigo e farsa Vixi com o parsa Fiz um milionário do copo Na mão então e publicou Me traz dervate pluss Faço a me back de buss Spence meio elo musk Valência e bunda, eu tô buss Nessa versão, cê só aceita o protagonismo e zoze E aqui vindo Daquele jeito Rima desde o menino Ei Vinícius Tem princípios Você sabe Daquele jeito Nós não é fácil Qual que a Sabe Tom Oxe Pesado hein mano Vibe pesada E eu gostei também Muito do lyric video Mano Achei interessante assim O formato desse lyric video Com as palavras Meio espaçadas assim E as imagens dele Rolando ali Certo mano Caramba Desenrolou essa daqui Ei fi Esqueça Absolutamente tudo Então a próxima aqui Tem a participação Do Rio The Hunters Chama DVD E é isso que a gente vai conferir agora Então já deixando alto aí Para a sincronia primordial Salve Dio Salve Robert Dois, três E Stoane Stoane é zique Confia E eu já imaginando esse cenário Rolando Mas ela nem me provou o contrário Só rolou Os vizinhos reclamam do horário Só que o fuck Ela fala assim Faz como ninguém Sem precisar de um polinôs Só que o chão Jornada disso No fetiço ela me entretém Pro rabo desse eu só falo amém Baby calma, senta só Tô pensando nisso há mais de um mês Em tudo da mesma forma Não vou tá com outra Não importa Que pena que o tempo não falta Seu cheiro tá fixo na minha gola E como num truque de man Mundo as coisas e não deixo mais você embora Dizem que seu chapa demais Ela vai tomar conta de mim Vai tomar conta de mim Ok E eu vou E eu vou ter que confiar Só assim Desliza no instrumental, né? Não, ela nem me provou o contrário Só rolou Os vizinhos reclamam do horário Só que o fuck Bola assim Faz como ninguém Sem precisar de um polinôs Só faço sua nota de sangue Tá ligado? Com o fetiço ela me entretém Pro rabo desse eu só falo amém Baby, calma, senta, só vem Tô pensando nisso há mais de um mês Em tudo da mesma forma Ela mexe no polio, eu olho Deixa que tua roupa escolho Sem rap, eu lembro, baby, é tudo Ela quer baseado em sua fã Por enquanto ela dança Meu vive em balança E mesmo que dure a noite Tudo ela não se cansa Se tu quiser eu te dou uma burger É notável, eu sou o destaque Eu preciso de mais espalho Acordem, tá me dando espalho O teu top cai é um estalo Munda dela é um Everest escala Eu te amo, não falo, não falo Pena que o tempo não volta A saudade bateu na porta Não falo Se eu te chamar cê topa Eu nem me importo mais Acho que deu minha cota Lá e tira é sexy, baby Sobe e desce Lá e tira é sexy, baby Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Chave Que se eu chapa é demais Ela vai tomar conta de mim E eu vou Eu vou ter que confiar só assim Esse elemento do beat Esse cenário Oh no Fala, ela nem me provou o contrário Solo Os vizinhos reclamam do horário Juntos e fruto Deixa eu ver aqui só De novo aqui na Na ideia aqui Na ficha técnica Certo? É isso mesmo Produção musical Stoane e Kenji É isso Um grande salve E deixar um salve também pro Ian Kivino Porque a audição dele foi lá no Museu da Savela Um pico muito chave aqui em São Paulo E achei muito interessante Porque há, sei lá, 15 anos atrás Não existia isso no rap nacional De ocupar espaços assim, mano Desse jeito, mano Pô, da hora demais Me senti muito bem Me senti muito feliz também Pela conquista do nosso mano aí Ian Kivino A galera que tava lá, mano Amandos no beat Moleque monstro também Caire Jorge tava lá Trombei o Necklace Beat do Necklace Oito na Cinta Me Sinto no Texas Foi chave esse dia, mano O Julião brotou junto E é daquele jeito Firmeza? Ian Kivino e a Lê Lado negro Caramba, Ian Kivino e a Lê, mano Oh my God Esqueça absolutamente tudo Certo Mede dois na porra do bagulho E é isso Já alto Para a sincronia primordial Salve, Jimmy Salve, Robert Dois, Três E... Yo Mano, esse é a honra É o Toledo É o Toledo Já foi Online Mas eu me mantenho online Como se fosse fine Avançando sem nós Química em low life Dias e hard nights Hard nights Filme em minha borda Já mudo o clima Não entende as cordas Só me questiona Quer saber da minha vida Quer saber das minhas notas Sim, eu tô levando pra casa E o Vidino é um tijolo pra casa Metade cê guarda Que vai que essa merda onde acaba? E eu tenho more money E eu tenho more problems Só me acompanha Se for pra manter o mesmo ritmo Isso é só o mínimo Buscamos o máximo Mas vai ser contínuo Pra que sejamos reais Se trata de nós Mas fode num pique do vejo Tô nessa, vou fingir que eu não sei Deixa o tom dela sempre nas alturas Tu é branca, gostei da mistura Vou mentir, dizer não que é minha cura E eu ando fumando e transando E eu ando bola noutros planos E eu ando bola noutros planos Melhoria pra todo meu mano E eles cortaram a minha asa Perguntaram por que eu não tava voando E eu sou o próprio demônio sem asas Degustando desse mundo Um algo profano Bem mais, bem mais o que sou Negros dos lados Menos na contas Mas eu me mantenho on Como se fosse fine Avançando em sinos Kimi que low life Dias e hard nights Não somos iguais Ou será que somos Não somos iguais Ou será que somos Lugares que eu nunca estive Passa alguns conhecem meu nick Todo canto é tudo VIP Chego e sei que esse pico Um pouco de regs na mão Money Um beck em qualquer situação Hands off com a ligação É som de sim, oh Tigre são sim, fô Copa da pink, oh Fofo assim Dano é crítico Bridge meu ID Meu dedo tá sim, pção Camarelo Meu dedo da Simpson tá atirando Aí foi sacanagem E o flow desse moleque É mó viagem Ei Yankee Vino Meu mano Tá ligado meu mano? Cê não é profano Tem uns que tão indo E outros que já tá voltando Ae tio O Yankee É demais mano Yankee Vino Meu parceiro Ele tava indo Mas agora ele já está vindo É isso Eu tinha que mandar essa piada aí Certo mano? Pô, muito foda Os flows E uma característica Que eu achei muito doida também Ele colocar muitas palavras em inglês Pra poder dar o sentido PM me abordou E tipo Não entendeu as cordas Não entendeu o ice As cordas de gelo É tipo isso né mano Os brilhantes ali E aí Quer saber da minha vida? Why? Por que né? W H Y Porque já me rimou com o ice Tá ligado mano? Moleque muito inteligente Eu achei esse verso do Ale um pouco tímido Vou falar a realidade Achei pequeno o verso Poderia ter sido um pouquinho maior Mas Suave O bagulho é mais do Yankee Vino mesmo Tá entendendo? O álbum é dele E tipo assim mano O Ale foi uma participação assim Tá ligado? Uma participação mais tranquila assim Certo mano? Daquele jeito Destaque aí do bagulho Yankee Vino Muito flow mano Aquela Será que são moças? Cê é louco mano Muito chave E o barato é esse hein? Fica esse react 3 em 1 aí Mais um parênteses de 3 em 1 Que eu estou abrindo aí Logo mais vou tentar Fechar os outros parênteses também Preciso fazer os outros vídeos 3 em 1 Mas esse aqui eu tinha que fazer Com certeza A galera tava me pedindo Porque eu sei que tem Criança de colo correndo Certo meu mano? E o barato é esse Firmeza? Deixa aí a sua opinião E quais os outros 3 sons Pra gente fazer o 3 em 1 aqui Do álbum Mad 2 Do Yankee Vino Que foi lançado aí dia 9 de agosto Acredito eu que na sexta-feira Demorou meu jovem Vamos que vamos Que o movimento acontece E é isso mesmo Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui Mano deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu madafaka Segue a gente aí nas redes sociais Que o movimento acontece meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão moleque doido É nóis Tchau Tchau Tchau